Amigos do Portal JC, 24 horas, um domingo de luto, na cidade de Floriano. Nesse momento a gente registra com muita tristeza a chegada do Antônio Luiz, Antônio Filho, da Pissarrinha, na residência aqui da sua irmã. Muita gente mandando mensagem pra gente, perguntando com relação ao velório, onde seria. E nós estamos aqui nessa dura missão de informar vocês. Aqui na residência da irmã dele, no bairro Guia, onde já tem muita gente, a expectativa da chegada do corpo, o que acontece agora, né? A gente está acompanhando aqui pelo Portal JC, conforme falamos agora há pouco, é um momento de luto na cidade de Floriano, pela história de vida construída por essa família. Começou com o Pissarra, uma pessoa que, na sua morte, a gente conheceu a qualidade da vida que ele teve. Porque muitas histórias, a gente veio conhecer depois do seu falecimento, pessoas falando de ações que ele praticou e que sempre fez em silêncio boas ações. E 15 dias depois a gente está aqui registrando essa tristeza da morte do filho. E é complicado aqui, só Deus vai explicar. Então, estamos aqui nesse momento do bairro Guia, registrando esse momento de muita tristeza, que é a chegada do corpo do Antônio Filho, o Didi, o Pissarrinho. A residência da cidade está sendo trazida aí pelo carro da funerária, né? Está aí o pessoal da... Funerária Paz Eterna, Pássio, né? Está trazendo... Bom, a gente já passou a informação dessa reunião de Serra aqui, certo? É aqui do bairro Guia. Depois do... Aqui do Fricente, né? A igrejinha aqui de São Pinto e da Irina. É fácil chegar aqui, as pessoas me informarem, tá bom? Então, vamos encerrar aqui. Nesse momento o corpo vai deixar o carro de entrada à residência, né? Produzido aí pelo pessoal da equipe, a empresa. A gente se mantém à distância porque é um momento muito próprio da família. Então, está aí pessoal, foi tudo o risco, vamos encerrar por aqui. Qualquer momento a gente volta, Portal JC 24... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?